Mensagem de Arcanjo Sandalfan Se tens a tua profissão noutra área, pensa em projetos paralelos que possas desenvolver, que te ajudem a contribuir ainda mais para a vida. Se tens para um mundo mais saudável, feliz e iluminado. A tua alma está pronta para dar o salto. Afasta todas as ideias que te possam querer convencer de que não está na hora ou que não estás preparado. Começa dando o primeiro passo, tomando a decisão de irradiares para o mundo a doce melodia da tua alma. Sentir-te-ás uma pessoa muito mais preenchida, plena e satisfeita. Nada há mais aconchegante na vida do que sentires-te uma pessoa verdadeiramente útil. Depois de dares este passo, o caminho começará a abrir-se e saberás sempre o que fazer a seguir. E quando precisares de uma luz orientadora, podes contar comigo e com toda a luz. Agora vai e dá o teu melhor, anjinho na terra.